Olá, boa noite! Estamos de volta com o Interior Acontece. A Polícia Rodoviária Federal flagrou um veículo trafegando a 181 km por hora nesse domingo. O motorista foi parado na Via Dutra na altura de Barra Mansa após uma fiscalização eletrônica por radar. O condutor foi autuado, já que o limite de velocidade no trecho é de 110 km por hora. A infração é gravíssima e a multa é de R$ 2.640, além da suspensão do direito de dirigir. E os usuários do transporte coletivo de Volta Redonda já podem pagar as recargas dos cartões de passagem com PIX. Basta acessar a loja virtual no site do Sintipais, preencher os dados e realizar o pagamento com código ou QR Code. Outra novidade é fazer a recarga na loja física no Pontual Shopping com PIX ou cartão de débito. Por hoje é só. Boa noite. Até amanhã. Tchau.